Parque da Guimamasa, que fica na zona sul de Teresina, realizou um torneio entre amigos, que reuniu cinco equipes. Esse aqui foi só um aperitivo do que vem acontecer nos próximos jogos. Como você pode ver, todos os jogadores são do Parque da Guimamasa e Vila São Francisco. Não tem nenhum jogador de fora, todos são daqui. Para você ver que o esporte aqui é muito grande, o pessoal valoriza muito. Serão dois meses de competição, o que irá movimentar o futebol amador do Parque da Guimamasa. Se depender dos jogadores dentro de campo, a promessa será de grandes jogos. As condições não são as melhores, mas o que importa é a prática esportiva. E tem muitos jovens parados, com ansiedade, pode estar indo para o outro lado, para a marginalidade, das drogas. Tendo uma movimentação como futebol ou qualquer outra prática de esporte, bem melhor, que já preenche a mente deles com algo bom. Está faltando uma estrutura, está faltando muita coisa aqui, para ter muita organização. Isso foi muito bom que o Pardal fez aqui, está faltando uma organização. O campo não tem uma estrutura boa, mas fé em Deus que a gente vai conseguir isso aí. Mesmo com a falta de estrutura, os jogadores disputam cada jogada como se fosse uma final de campeonato. Do lado de fora, os torcedores observam a evolução de cada time, mesmo sem ter a situação adequada de gramado. Foram apenas cinco equipes que disputaram o torneio início aqui na Vila da Guimamasa. Mas para os organizadores, o torneio começa no próximo dia 28, ou seja, no sábado. E a expectativa é de que oito equipes disputem esse torneio aqui no bairro na Zona Sul de Terezina.